Salve queridos e estimados vitroleiros, tudo bem, assim estimo. Aqui quem vos fala é o Habib e ou, tu estás na Vitrola do Habib, podcast que começou lá em 2017 e que chegou aqui na plataforma para agitar seus ouvidos. Hoje, nossa Vitrola está bem bocística e rara. Falaremos hoje sobre o recém-descoberto especial que uniu Gal Costa, João Gilberto e Caetano Veloso em uma edição super bela na saudosa TV Tupi. Ficou curioso para saber? Oh, fica aí, que é logo após nossa vinhetinha que vamos explorar estes sons mágicos. A presente raridade sonora é uma daquelas pérolas que, infelizmente, devido ao descuido que o Brasil sempre teve com sua memória, seja na música ou em quaisquer outras áreas artísticas, merecem serem muito bem guardadas. Principalmente, o que traz o melhor à tona do som da Bahia, na figura de Gal e Caetano. E o top do som Made in Brazil, no violão, o querido João Gilberto. Esta ostra é uma beleza, pois rescata várias das pérolas que se eternizaram em nosso cancioneiro popular, literalmente de todas as épocas até então. vídeo que é um registro do ano de 1971, na canção brasileira. Vale notar o desempenhar magistral de Gal Costa, contida, pequena, na voz baixinha, libertando em seu interpretar uma faceta à la Nara Leão. Num estilo bem cool jazz, que, aos que a escutam em gravações mais, digamos, poderosas e grandiosas, explosivas, às vezes desconhecem. É, toda grande cantora tem o seu momento de canto pequeno. Este super especial, no canal, onde só tem postado até agora, raridades de João Gilberto e que vem nas próximas, está dividido em 3 partes. Até o prezado momento, só foram postos as partes 1 e 2. Na parte 1, os destaques ficam no medley de Gal Costa com falsa baiana, meditação e de Baby. Um destacar tão bem, é a voz rasgante e arrasadora de Caetano Veloso ao evocar a Asa Branca. Clássico do forró e do baião, de nosso Bastião Mor do estilo, o Big Luiz Gonzaga, o queridíssimo Gonzagão, que, aqui, está de uma forma tão bela, mas tão fofa, que ganha contornos de canção de Nenar. Que versão maravilhosa e magnífica, vitroleiros, vale ouvir com atenção, mais que redobrada. Outro destacar desta parte 1, é o dueto de Gal e Caetano para a canção do próprio veloso. Saudosismo, que, de forma ímpar, imprime aquele gosto de canção que se perdeu no ar e que acha-se livre e liberta. Dentro de nós, um resgate do melhor da bossa nova em uma letra em que o próprio homenageado, digamos assim, está presente em locos. no caso, João Gilberto. Tudo é belo nesta canção. Esta parte 1, fecha-se com o mestre Gilberto, tocando aquela aqui de todas as canções do Tom Jobim, projetaram o próprio João Gilberto e também o próprio Brasil ao gosto da gringada, ou seja, a fofíssima desafinado. Há uma verdadeira ode ao melhor do São Brazuca com um dos melhores do violão nacional. Chegando a parte 2 deste achado, a celebração de João Gilberto, a bossa sempre nova, prossegue com os versos e canções de Tom Jobim, de parceria com o poetinha Vinícius de Moraes e Chico Buarque. Respectivamente, chega de saudade e retrata em preto e branco. A apoteose caetânica e quizá catártica se complementa e se completa quando Caetano Veloso chega com seu poder interpretativo e solta a lindona canção de João do Vale na asa do Vento, para que em seguida venha a evocar a folclórica FRUTA GOGOIA, do cancioneiro baiano. Que fofura, que canção gostosinha, gente. É ouvir e comer uma fruta junto de tão boa que é. Logo em seguida, chega o Gilberto quebrando tudo em Você Já Foi a Bahia, do Dorival Caymmi, em que forma um belo trio, lindo, com Caetano e Gal, que deixa esta música mais luxuosa e bela que já se é. Puts, que belezinha. Da qual Largo da Lapa, do Wilson Batista e do Marino Pinto, em dueto de João com Gal, evocando os bons e altos tempos de Noel Rosa. Literalmente, o saudoso Café Nisse se ressurge na memória de todos. Saudades de ontem, oh! Esta parte 2, até então postado no canal onde este AC Pipe se localiza, fecha-se com Caetano a cantar as animadas eterníssimas de noite na cama e a tua presença morena. Canções que viraram, ou melhor, vieram a se tornar ícones pop a posteriori, principalmente a primeira em gravação de Marisa Montes. De noite na cama eu fico pensando, é! Este registro vale muito e deveras a pena de ser ouvido no compasso da delicadeza, de um amor, um sorriso e uma flor. Bem amados! E por hoje foram estas os sonhos que Khabib separou para nós. Estimo que tenha sido de vosso agradar. Aqui em baixo, como todo vídeo, na descrição tem um link para a escuta desta joia. Montei uma playlist especialmente para ouvir tudo até então postado em Looping. E já sabe né meu povo, aquele recado de sempre. Se você gostou, tu pode dar aquele like, pode fazer bons comentários, partilhar com os vossos amigos, para que venham a ter a conhecer o melhor dos sonhos brasileiros e mundiais, e tudo aquilo que todos vocês já sabem em todos os nossos vídeos. E ou, sai daí não hein, que já estou aqui como? Com comissões esperando-te para vermos juntinhos. Mais uma vez a minha, a sua, a nossa, bonita e baiana Vitrola do Habib. Eu, a minha, a minha, a sua, a minha. Cheguei pra ser um lábto e baiana Vitrola do Habib. Se fazer um lábto e baiana Vitrola do Habib. E aí A sua, a sua, a sua, a minha. Uma, a sua, a sua. Esse lábto é um lábto e baiana Vitrola do Habib. Legenda Adriana Zanotto